Música Estamos aqui preparando o programa Obreiros em Foco Portugal. Vai ao ar neste próximo sábado, dia 30 de abril, às 10 horas da noite, na iurditv.eu. Dentre vários assuntos que vamos falar, um deles é a unção dos novos colaboradores e colaboradoras. Também, novos obreiros e obreiras em todo o país, em Portugal, continental e ilhas, em países da Europa também, já temos novos obreiros e obreiras, novos colaboradores e colaboradoras. Nós fizemos entrevistas com eles e você vai poder assistir aqui no programa Obreiros em Foco Portugal. E também estaremos falando sobre a oração relógio, a oração que está a ser realizada por todos os obreiros do país para repreender os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Então, essa união de fé que ocorre diariamente para repreender os principados. Nós vamos estar falando também sobre isso. E mostrando algumas áreas do país onde fomos. Por exemplo, Leiria, Benfica, áreas onde nós estivemos e, junto com os obreiros, levantamos as mãos e repreendemos todo o mal. Nós também preparamos um vídeo em que o Senhor Jesus fala Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí os obreiros vão interagir conosco, respondendo a pergunta, a opinião sobre esse vídeo. Não perca, neste sábado, dia 30 de abril, 10 da noite, na iudtv.eu, o programa Obreiros em Foco Portugal. Até lá, um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.